Oi, meus amores. Ei. Oi, amor. Tiveram aula de educação física? Sim. Aí, tá vendo? Foi tranquilo, né? Tá ótimo. Então, ótimo. E aí, Davi Lucas de Souza, tudo bem? Esse suco aí, tá gostoso, minha princesinha? Ah, tá gostoso. Boa tarde, professora. Boa tarde, meu amor. Seu cabelo tá lindo, viu? De Fernando, tá lindo. Eu queria poder fazer isso no meu. No meu, dá? Ah, um dia eu vou fazer. E você? E você? E você? E você? E você? A professora tá esperando chegar os coleguinhas, tá, gente? Professora, eu posso mostrar uma coisa de Páscoa que eu fiz? Lógico, minha princesa. Enquanto a gente tá aqui, a professora tá esperando chegar os colegas, não começa a aula, pode. Que lindo! É uma caixinha. Você é esperta demais, hein, Joana? Epa, caiu aqui. A minha mãe imprimiu pra mim, eu recortei, juntei as mãozinhas, que dava pra cortar nessas linhas pretas e juntar uma com a outra. Só colei aqui em cima. A carta, a carta não. A caixa ficou aberta demais, então eu dei uma coladinha nas orelhas. E o que você vai colocar dentro da caixa? Eu ainda tenho que decidir. Talvez a gente pegue uns outros chocolates e bote aqui dentro. Nossa senhora. É, dá pra pôr balinha também, bota no saquinho, amarra assim, dá um fitinho e coloca... Ah, boa ideia, pôr balinhas. Aí, tá vendo? Boa ideia, Maria Fernanda. Obrigada. Bota joia. Bacana, Suílio. Bota joias, não vai ser, porque aqui é de Páscoa. É, verdade. Mas balinha dá, pode ser. Balinha dá, vai ser balinha. Tem balinha de morango aqui em casa, bota ali. Delícia. Olha só, bacana. E Páscoa recheada, hein, gostosa. Muito bom. Agora vai ser aula de geografia, viu, meus amores? Tá. A gente vai usar o livro também. Enquanto isso, eu vou esperando os colequinhas. Vocês podem colocar num caderno de vocês, aula 16, geografia. Aula 16 é a data de hoje, dia 31. Vai dar tranquilo. Oi, Marquinhos. Oi, Marquinhos. Oi, Marquinhos. Oi, Marquinhos. Oi, Marquinhos. Professor. Oi. Você sabia que minha mãe, ela tá fazendo ombro de colher, ombro de páscoa. Ela faz um Tio Que vem dentro de uma caixinha Pra você decorar ele Nossa, que legal Bacana, hein, filha Legal mesmo Ela também faz um Que delícia Uma delícia Bom saber Fala pra mamãe que é bom saber Que depois eu Oi, Manu Posso de mostrar o negócio? Pode, linda Enquanto eu admito os coleguinhas Pode sim Minha notícia está no final Olha só o que a Manu Está mostrando pra gente Eu comprei ontem E já está no final Eu vou pegar você, Manu Vou bater no C, Manu Mostrando Nutella, Manu Ah, Manu Gente, quem está chegando agora Aula de Geografia Oi, professora Oi, meu amor Aula de Geografia Viu, Marquinhos Aula de Geografia Aula de Geografia Aula de Geografia Mas eu mudei ele Ele tem a carinha Do coelhinho da Páscoa Ah, você fez um coelhinho No ventilador Que o vovô fez pra você, né? Aham Olha aqui Ah, legal Bacana, meu príncipe Bacana, amorzinho Eu estou vendo que tem Cada um inventando Cada coisa bacana Vocês estão cada Cada dia Maravilhosos A professora Posso mostrar um negócio Que a Joana fez também? Pode A Joana já mostrou A caixinha dela Linda ali Pode, Manu Enquanto eu estou permitindo A entrada dos coleguinhas Vocês podem Mostrando E ao mesmo tempo Pode pegar o caderno Grafia Coloca a aula 16 E o dia de hoje Dia 31 Olha, professora Ah, o arquinho Com a orelhinha Hum Legal, legal Olha lá Pode usar Se quiser na aula Não tem problema, não Professora Posso falar uma coisa Com a Manu? Pode Tenha uma dica Quando você for fazer Essas orelhinhas Bota papelão Que aí fica durinho Aí a orelhinha Não fica caidinha Eu fiz isso com o meu Não, mas Não tinha Ah, mas deixa caidinha Fica bonitinha também Pode assistir a aula Assim não tem problema Não Fica lindo Já estamos Nas perto da Páscoa Vão ficar lindas Vai com fone Não dá Ah, deixa assim Tá bonitinha Professora Oi A Páscoa é domingo Não é 4 de abril Isso, meu amor A Páscoa é domingo Vê se não vão comer Bastante chocolate Nada São 40 Nossa Senhora Jesus Misericórdia No máximo Eu comi uns 355 milhões Ah, mais então Uns 92 mil Ah, cara No máximo Ah, uns 45 milhões Provavelmente 3 mil 3 mil ovos Provavelmente Aí vai Aí vocês vão Aí vocês vão tudo ficar com dor de barriga na segunda E não vão me ver E aí? Na verdade a gente vai explodir Ninguém tem que comer tanto ovos Quem concorda comigo? Eu Que ninguém come tanto ovo Se a gente comer tanto ovo assim a gente explode Na verdade eu não vou explodir Porque eu divido com toda a família É verdade O coelhinho da Páscoa não deixa pegado Olha, ele na sacola O coelhinho da Páscoa é o coelho mais importante Dois ovos É o coelho mais, mais, mais coelho do mundo Dois ovos E duas caixas de bombom Eu como 20 ovos Coelhinho da Páscoa Aqueles ovos em que eu não sou a verdade Oi Oi Oi, pessoal Vou dar só mais um pouquinho de tempo aqui Pra gente começar Oi Professora, eu posso contar como é a caça dos ovos aqui em casa? Mais um minutinho Pode Então O coelhinho da Páscoa Bota um bilhete perto da minha cama Aí Eu vou seguindo todas as pistas Até chegar nos ovos Ah, bacana Aí eu vou seguindo as pistas Assim, ó Segue umas pistas Algumas Acho um ovo Segue umas algumas Acho outro ovo Muito legal É assim Professora Vou falar como é que é a caça dos ovos na minha casa É o seguinte Eu acordo Meus pais me acordam e falo Vem filho, vamos procurar ovo Eu acordo com o meu irmão E vamos Aí Eu procuro, procuro Até achar Os meus pais me dão as pistas Eu até sinto um pouco do cheiro dos ovos E a gente pega copinho pra pegar Pra achar Quando a gente achar os ovinhos Aham Legal Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer um combinado Eu e a Joana Fiz copo na Joana Vamos fazer um combinado A gente pode começar a contar Todo A gente falar essas coisas Já no final da aula Aí a gente começa a nossa aula Aí a gente fala sobre Essas pistas Sobre as páscoas Pode ser, gente? Pode ser Pra gente iniciar a nossa aula Pode Então vamos iniciar Porque já tem um Um bom tanto de alunos Já Já entrou Tá bom? Agora minha câmera tá puxa Fala, meu amor Fala, Brian Porque Você falou que agora Eu podia te ajudar Isso mesmo Eu não esqueci, não E você vai me ajudar Eu vou te chamar, viu? Tá bom Não esqueci Então vamos lá, pessoal Eu vou iniciar a nossa aula agora Vou fazer a nossa apresentação Do nosso Vou compartilhar, no caso, né? A nossa tela com vocês Peraí que eu vou compartilhar Vocês vão ver Só um minutinho Cadê a nossa aula? Cadê a nossa aula? Ai, ai, senhor Aula de geografia Aula de geografia Aula de geografia mágico? Ah, não existe. Você quer ver? São todos truques. Tem os truques, você quer ver? Eu sei fazer um. Você sabe? Eu também sei. Eu vou mostrar a minha mágica pra você. Um, dois, três, minha mágica está chegando, quatro, cinco, e chegou. Apareceu? Sim. Ah, não disse? Não existe mágica. O meu demorou um pouquinho mais para a história. Mentiroso. Mentiroso que cada um é como mágica. Vamos lá, meus amores. A gente dá aula, depois a gente conversa um pouquinho, eu tenho umas coisas pra passar pra vocês também, tá? Então, vamos lá. Nossa aula hoje, dezesseis, de geografia. Aula trinta... Dia trinta e um do três de dois mil e vinte e um. livro cento e noventa a cento e noventa e três. De geografia. Todo mundo lá? Cento e noventa a cento e noventa e três. Vocês são feras, meus livros. Professora, só falar pra mim, por favor, que eu não copiei o número da aula. A aula, aula dezesseis, amor. Bom... Eu volto lá pra você ver. A aula dezesseis. E hoje é o dia trinta e um do três de dois mil e vinte e um. Hoje é o último dia do mês de março. Ah, me lembra que eu tenho um negócio pra falar pra vocês bem importante. Várias coisas. Mas, assim, uma é uma brincadeira pra vocês fazerem amanhã em casa. Aí vocês lembram pra mim, tá? Isso é uma coisa, é uma brincadeira. Aí vocês vão lembrar, professora, brincadeira. Mas antes, tem que ser lá no final da aula. Por isso a gente não pode demorar aqui pra professora explicar pra vocês o assunto. Aí depois eu tenho que passar umas orientações das provas pra vocês. E aí eu explico a brincadeira de amanhã, tá bom? Pra vocês fazerem em casa. Professora, professora, você pode voltar no negócio do livro? Oi? Você pode voltar na página do livro, por favor? Posso, amor? livro, página 190 a 193. 190 a 193. 193. 193. 193. 190 a 193. Então, vamos lá. Vamos lá, senão, a nossa aula... 193. 193. Errou aí, meu amor? Peraí. Vamos lá. Próximo. Pode ir. Pode ir, princesa? Pode. Então, vamos. Página 190. Tá essa página aí em vocês? Sim. Ok. todo mundo agora, mutando o microfone. Todo mundo com o microfone mutando. Mas o microfone está abrindo sozinho. Então, aí você fala com ele que ele está desobediente para ele te obedecer. Fala, me obedeça e não fique com o microfone aberto. Não me desobedeça, ele vai te obedecer. Né, linda? Então, vamos lá. Olha aqui, representando paisagens. Vocês já sabem o que é paisagem. Vocês também já representaram em vários desenhos paisagens, né? Vocês já fizeram vários desenhos de paisagens, vocês já representaram paisagens da rua de vocês, do bairro de vocês. Vocês representam paisagens de várias formas, não é verdade? Então, neste desenho que está aí no livro de vocês, o bairro foi representado em um tipo de uma visão oblíqua. O que é visão oblíqua? Ele é visto de cima e de lado. Ele é visto quando está de cima, é tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando tem um helicóptero, o helicóptero está lá em cima, tentando ver alguma coisa, então, ele está em cima e está olhando de lado. Então, ele é uma visão oblíqua. Isto é visto de cima e de lado ao mesmo tempo. É uma visão oblíqua. agora, que você está em um helicóptero. Está vendo o que a professora falou do helicóptero? É a mesma coisa que se estivesse em um avião, algo que esteja lá em cima, sobrevoando este bairro. Imagina você no helicóptero. Olha que chique, gente, a gente no helicóptero. Ai, eu nunca andei de helicóptero. Como você veria as ruas, as casas, as lojas e outros elementos do bairro lá de cima? Como será que a gente iria ver as coisas lá de cima? Vamos passar para a página 191. Vamos lá. 191. O desenho a seguir representa como você veria os elementos do bairro olhando de cima, só de cima, não de lado. Se você estivesse olhando de cima e de lado, era uma visão oblíqua. Agora, só de cima, de cima para baixo, você estaria representando o bairro numa visão vertical, olhando só de cima, tá vendo? Só de cima. Se você ficar em pé aí na sua casa e colocar seu livro no chão e olhar ele de cima, você vai ter uma visão vertical. Você vai ver ele só de cima. Então, agora eu vou falar com vocês uma coisa. No número um, no desenho acima, nesse desenho aqui, ó. Mercúrio, né? Mercúrio. Ah, peraí, que eu vou ver quem está conversando, eu vou puxar a orelha, peraí, deixa eu ver quem está puxando. Deixa eu ver. Ah, vou falar o simsalabim já já. Olha aqui, no desenho acima, vamos circular o mercado de azul, peguem um lápis de cor azul e a escola de verde, vocês vão pegar um lápis de cor azul e um lápis de cor verde. Aí você fala, professora, onde está o mercado e aonde está a escola? Aí vocês vão olhar na página 190 aonde está o mercado, aonde está a escola. Vocês vão ver que o mercado, olha aqui aonde está a escola, a escola está aqui, vocês estão vendo na visão oblíqua, dá pra ver, tá vendo? E o mercado, dá pra ver ele aqui, ó, na visão oblíqua. Só que na visão, na outra visão, na visão visto de cima, na vertical, não dá pra ver, só dá pra ver ele só de cima, não é verdade? Então, de isso, você vai representar o mercado. Então, o mercado, não é esse aqui? O mercado é esse? Então, de azul, vocês vão circular aqui, ó, que é o mercado. Professora, minha conexão caiu, você pode voltar? Posso, meu amor? Aqui no número 1, tá falando, no desenho acima, vamos circular o mercado de azul e a escola de verde. Aqui, essa visão aqui, ela está sendo vista de cima. professora, eu não tenho o áudio de cor azul. Você não tem nenhum azul? Nenhum roxo? Pega o roxo, então. Eu só tenho o roxo para circular nos dois negócios? Não, só nenhum. Ô, Brian, foi você que falou que sua conexão caiu, não foi? Foi. Ok. Então, vamos lá. Voltando aqui. Só tem roxo de canetinha, professora. Não, canetinha não pode no livro. Então, você vai com outra cor. Então, vamos lá. Brian, essa paisagem, para quem também ainda não entendeu, ela é uma visão oblíqua, isto é, visto de cima e de lado. Imagina que você está num helicóptero e observando este bairro, como você veria as ruas, tá vendo? de cima e de lado. Então, dá para você ver que aqui é uma escola, que aqui é um hospital, que aqui é farmácia, está lá no seu livro da página 190. Que aqui é um supermercado, tá vendo? Lá, já na página 191, lá no desenho a seguir, representa vários elementos do bairro olhando de cima agora. então, só olhando de cima é uma visão vertical, olhando de cima e de lado ela é uma visão oblíqua. Olhando só de cima é uma visão vertical. Então, aí no desenho você vai pegar um lápis de cor azul e o verde. O azul nós vamos circular o mercado. Aí você vai olhar lá na página 190, por cima só. Onde está o mercado? Olha ele aqui, ó. Então, você vai pegar o lápis de cor azul e vai circular ele aqui. Você está sabendo que o mercado é aqui. Você vai saber pelo telhado. Olha em cima lá para você ver. Na página 190. O mercado está aqui. Aí você vai circular ele aqui de azul. E a escola? A escola é de verde. Onde que será que está a escola? vai estar aqui, ó, perto da quadra. Não é isso aqui? Número 1? Aqui que está a escola. Que está dando para a gente saber que aqui é uma escola. E aqui vai ser circulado de verde. Entendeu? Bom, professora, é para circular a quadra também? Pode. Faz parte da escola. Tá bom, gente? Deu para entender aí? uma visão oblíquo e a visão vertical. Agora, Brian, você que ficou de responder para mim, que eu falei que você ia me responder, qual é o elemento do bairro, que é este aqui, que é um bairro, que está indicando o número 1? A escola. Isso! Então, vocês vão escrever aí, ó, a escola. Todo mundo vai escrever aí a escola. Facinho, né? Agora, o Brian ainda, que eu fiquei devendo a ele, então, como a gente deve, a gente fala, já vai responder duas vezes. E qual o elemento indicado com o número 2? Olha o número 2. A praça. Ah, sabia que você ia responder certo. Vocês vão responder a praça. Olha só como vocês são fera demais, gente. A praça. lembre-se que praça é Cecidilha. Professora, pode ir para a próxima? Calma, calma, eu vou deixar. Peraí. A praça. Certinho? Tranquilo, né? Até aí, vocês conseguiram ver direitinho, entender direitinho, sabem o que é paisagem, vocês sabem o que é bairro, vocês sabem o que que constitui o bairro, quais são os elementos do bairro, tudo isso nós já estudamos, isso é o que é fera. Oi? Aqui, eu posso ver, eu preciso responder a três? Tá, eu vou deixar outras pessoas também lerem o texto e você responde também, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. Podemos passar para a página 192? Sim. Tô passando, fechando o microfone que eu vou pedir para Alice. Alice pode iniciar a leitura. com base planta uma forma de representação, observa a imagem a seguir, ela é com calma, observa a imagem a seguir, ela representa parte do município de Barriga, no estado de São Paulo, em uma visão vertical. O que que é uma visão vertical que a professora falou, Alice? como se você tivesse um helicóptero vendo de cima. Sim, mas do helicóptero primeiro foi oblíqua, né? Vista de cima e de lado. Agora é só de cima, muito bem. vai lá. Com mais uma imagem podemos representar essa parte do Barriga ou meio de uma planta. Planta é uma representação de um lugar de isso. Isso é na visão vertical. Ok, parou. Agora eu quero o Samuel Leandro, você pode continuar para mim? Samuel Leandro? Oi, você pode continuar para a minha leitura? Estou. Que parte? Oi? Que parte? Aonde ela parou aqui, na planta? Espera aí que eu estou enxergando, não. A planta... Ah, você está sem livro, não é, amor? Não, é que eu estou na casa da minha tia? Ah, eu não trouxe meu livro. Ah, então está ruim de você ler. Tudo bem, não tem problema. Mas eu vou passar para o outro coleguinha, tá bom? Professora, mas era muito fácil que eu tinha que responder. quem que está falando? Oi? O verbo é muito fácil. Tá bom, Brian, só um minutinho. Professora, já que o Brian falou que a resposta dele era fácil, eu deixei ele no receio. Não pode fazer aí, professora. Só um minutinho, gente. eu posso ler esse texto que tem embaixo da foto? Você pode continuar onde a Alice tarouça. Onde é que ela está? Ah, na planta, aqui. Cadê a planta? Deixa eu procurar. na planta? Planta é a representação de um lugar visto de cima, isso é em visão vertical. Na planta, os elementos existem, 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 Existem. Existem. Está falhando sua ligação, meu amor. seu fone que está ruim. Professor, eu deixo o Brian terminar de ler o texto. Posso ler, professor? Deixa o Brian. Brian, pode continuar, Brian. Na planta, os elementos existentes nesse lugar são representados por símbolos e cores. A legenda da planta informal, o significado dos símbolos e das cores. Muito bem. agora, pessoal, atenção, observe essa imagem aí. Vocês estão vendo a imagem direitinho? Então, tá. Espera aí. Estamos observando a imagem. Professora, deve ser internet. internet? É, então, vamos todos fechar o microfone para não ter som de outros lugares. Ela representa parte de um município de barrinha do estado de São Paulo, numa visão vertical, ou seja, visto de cima. Com base nessa imagem, podemos representar essa parte de barrinha por meio de uma planta. está vendo? Foi feita uma planta. O que é planta? É a representação de um lugar visto de cima, isto é, em visão vertical. Na planta, os elementos existentes nesse lugar são representados por símbolos e cores, que é a legenda da planta informa o significado dos símbolos e das cores. Então, vamos lá. Na imagem acima, o número um indica o que que o número um indica. Quem, deixa eu ver, eu quero que o Marcos Vinícius me informe. O que que o número um aqui na planta indica? Você sabe, Marcos Vinícius? Mas eu não ia responder. Quem que falou? Aí, pode falar, Alice. Espera aí, viu, Marcos, que você responde. Fala, Alice. Se ela responder, não era ela. É, fala, Alice. Eu tô achando que é um lago. Você acha que é um lago, Alice? Tá. E, e Marcos, você acha que é o quê, Marcos? Marcos Vinícius? O número um lá na planta, você acha que é o quê? Você acha que é o quê? É o primeiro lugar construído. Você acha que é o quê, Marcos? O primeiro lugar construído. Você acha que esta imagem aqui do número um é o primeiro lugar a ser construído? Ah, água. Oi? É água. Água? É. Sim, mas tem um nome. O que que é isso? Um rio canalizado. Quem falou rio? Eu. Brian? É. Parabéns. É um rio, gente. Eu. Então, a imagem acima, o número um é um rio. tesoura. Oi? Aqui. Para mim não está dando papai... Ah, não está assim, está assim. Desculpa, desculpa, desculpa. Então, vamos lá. É um rio. Então, vocês vão colocar aí que é um rio, tá bom? Vocês vão entender. Na imagem acima, o que o número um indica. Olha aí no livro de vocês. O número um está indicando um rio. agora nós vamos para a página 193. Agora, não fala quem quer não, porque eu vou passar para outras pessoas. Agora observe a planta dessa parte de barrinha. Lembra que a professora falou? aqui, ó, a planta da parte do município. Na planta acima, localize o rio e identifique com o número um. Aonde que está o rio nesta planta aqui? Eu quero que a... Ana Luíza, aonde que o rio está nessa planta? para colocar o número um, Ana? Eu, professora? Isso, Ana Luíza. É, esse meio aqui, ó. Deixa eu ver. É esse azul aqui, professora? Hum, perto das bolinhas, né? Dos verdinhos aqui. Isso aqui, você está falando? Sim, professora. Parabéns. Então, todo mundo vai colocar o número um aqui, ó, aonde tem isso aqui. Ele, aqui passa o rio. Aqui é o rio na planta. Aqui é o rio. Vocês vão colocar aí o número um. Professora. Oi. sabe onde que está escrito o que é planta? Sim, você vai falar agora. É? É. É por causa que eu ia tirar uma dúvida, porque eu ia escrever que é um termo... Não, senhor. Não é um termo exato? O que que é a planta? A professora explicou. O que que é uma planta? planta é o braço. É representar... Isso mesmo. É a representação de um lugar. Muito bem. Quem falou? de que? E, Brian. Você tá que tá, hein, Brian? É. Gente, nós estamos falando sobre a planta, uma forma de representação, uma parte do município. Preste atenção. Se para. Então, a professora vai explicar mais uma vez. Tá bom? Vamos lá. Vou escrever para vocês aqui. O que é a planta, não é o ser vivo agora, não. É a representação. Vamos escrever aqui. Vou escrever para vocês. É a representação de um lugar visto de cima. Visto de cima, certo? Uma visão vertical. Uma visão vertical. Não é isso que nós estamos estudando? não é isso que nós estamos falando? Sim. Então, não é isso que nós vamos escrever. A planta é isso aqui, a representação de um lugar visto de cima. Olha, a planta é a parte do município de Barrinha. Essa é a planta da parte do município de Barrinha. Então, qual é a função da legenda de uma planta? Lembra que a professora falou aqui? Rapidinho, eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês. Olha aqui a planta. É a representação de um lugar visto de cima. Olha aqui. E olha a interpretação de texto. É a visão vertical. Lembra que a planta, os elementos existentes nesse lugar são representados por símbolos e cores que são o quê? As legendas. Então, legenda é isso aqui, ó, os símbolos e cores. Quem já viu também calendários, tem os calendários, tem alguns calendários que vêm informando as legendas dos dias de feriados, quais são os dias, aí vem as cores, vem tudo informando com cores, não é isso? Quem já viu isso? Eu já. Então, qual é a função da legenda de uma planta? É informar o quê? O significado, né? O significado de lugar. Isso mesmo, o significado de símbolo das cores utilizado nas plantas. Então, vamos lá. A professora vai colocar para vocês. É informar o significado dos símbolos e cores. Prontinho, amores. Amores. Está dando para ver direitinho? Está dando para copiar tudo direitinho? Está, Renzo? Está. Ok, amor. Copiou já, Marcos? Eu estou vendo, hein? Bem bonita. Eitor, cadê você? Estou. 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 Está copiando? Estou. Estou copiando. Manuela. Cadê você, Manu? Maria Fernanda? Professora, não deu para me escrever tudo na linha, mas escreve embaixo. Ok. Luiz Helena. Senta, amor. Estou te vendo, minha princesa. Você já copiou tudo? Não. Me distraia aqui, tudo banheiro, bebe água. Tudo bem, não tem problema, pode ir beber água rapidinho. Pode ir copiar. Uhum. Pode falar, Bernardo. Ô, professora, eu terminei e consegui escrever tudo. Você é lindo, maravilhoso. pode fechar seu livro, viu? Professora, aqui, minha luz acabou sem querer, aí eu não sei o que é para fazer, porque minha luz acabou. A luz terminou, mas você voltou. Sim. Mas você, então, que é ela para você fazer na página 193? Eu só perdi a última questão. Está aí na tela? Está vendo? Brian, você quer falar alguma coisa, meu amor? Quero. Fala, lindo. professora, por que que, o que que é esse negócio laranja aqui no, na imagem? Essa laranja aqui? É. Vamos ver na legenda? Ó, na legenda, o que que é? Professora. Rodoviária. Ah. Minha parte é rodoviária e uma outra é a área preparada para a cultura. Então, com certeza, a área preparada para a cultura deve ser aqui, né, porque é perto da área arborizada e essa parte aqui deve ser a rodoviária. Está vendo como a legenda é bom? Uhum. Professora. Oi. Depois da sala ética. Isso. Hum. Manu, conseguiu fazer direitinho? Professora, eu terminei. Parabéns, fecha o seu livro. Daniel Gomes conseguiu fazer tudo? Estou quase, professora. Então, vamos lá. Acabei, professora. Parabéns, fecha o seu livro. Professora. Oi. Eu não sei o que é que eu arrumei aqui, porque eu estou aqui na sala e o papo caiu pela janela e eu vou ter que pegar. Professora, acabei. Pode fechar o livro. Parabéns, amor. Você não consegue pegar, você não tem outro lápis? Não, eu consigo pegar assim, só que eu, agora eu vou ter que sair do meu, do meu apartamento, entrar pela portinha e... Deixa para você pegar de um intervalo de uma aula para outra, pode ser? Você... É porque só tem lápis de um apontado. Não dá para você apontar outro rapidinho aí, não, minha lindinha? Não sei, cadê meu apontado? Ah, menina danada. Vai lá, se não der, você copia depois, a aula vai estar gravada. Oi, professora. Oi, amor. Por que que você não está mais passando história para a gente escrever? Eu quero escrever. Qual história, meu príncipe? Qualquer uma. Você fala aqueles registros no caderno? Não, história que você fala para a gente recontar no ano passado. Ah, tá. Eu vou falar com a professora Adriane, que ela está com a parte de português. Aí eu vou falar com ela, tá bom? Tá. Contar a história e perguntar qual é o nome do autor, não é isso que vocês estão falando? Não, é para a gente recontar, não é só fazer isso. Tá, ver qual foi a parte que mais gostou, não é isso? É. Tá bom. Pode deixar, a gente, eu vou conversar com ela, tá certo? Tá. Que é legal mesmo, porque é bom que vocês trabalhem a interpretação do texto, vocês, a gente vê mais. Pode deixar, viu, meu amor? Hoje vai ter professora esse negócio da gente recontar a história? Hoje não, mas hoje eu vou contar uma história, sim, na aula de edição. Eu já vou guardar meus cadernos agora, já que a ética não tem caderno, né, aí eu vou guardar já meus cadernos. É, eu vou contar uma história. Não, tem aula de ética ainda. É, mas é porque como a ética não tem caderno, ela disse que ia guardar. Mas eu vou conversar com vocês uma coisa aqui. Eu tenho o caderno de ética. É, só tem o caderno, mas a gente escreve assim, é uma coisa que não está fazendo mais. Aí, eu já vou guardar. É, mas vai ter umas coisas para poder fazer. Então, vamos lá, pessoal. Eu posso já fechar aqui? Pode. Vou? Pode. Professora. Eu vou primeiro, professora, se eu for aí. Eu vou fazer mais devagar, professora. Pode. Professora, brincadeira. Eu já vou encerrar, porque a gente tem que conversar ainda, falar, eu tenho que falar com vocês sobre a prova, conversar com a mamãe, sobre as provas, e tem um negócio para contar para vocês também. Lembra que eu falei para vocês me lembrarem? É, eu até anotei aqui. Pois é. Então, eu posso, né? Coloquei assim. Pronto. É brincadeira. É, mas é depois, depois que eu passar o recado. Posso? Vou encerrar lá a aula. De bom? Pode. Pode. Tá, professora. Vou encerrar. Então, encerrei lá, estou encerrando lá. Por que que Marquinho saiu? Marquinho, volta. Entrou? Vamos prestar atenção agora? Ah, voltou, né, Marquinho? Que bom. Então, tá. Então, vamos lá, pessoal. A professora vai explicar para vocês aqui uma coisa. Eu vou voltar lá na nossa sala, todo mundo. Estou voltando. Posso voltar, Manuela? Pode. Estou voltando. Ok. Voltei para a sala. Agora, muita atenção que a professora vai falar. Gente, as nossas provas vão começar segunda-feira. Vocês já sabem que a professora já falou com vocês que as nossas provas vão ser online. O que é online? Pelo computador. Vocês vão responder pelo computador, aí, pelo Wikiclass. Vai ser diferente. A mamãe não vai na escola pegar envelope para não ter esse tumulto de gente, né, chegando por causa da onda roxa. Então, aí, a escola fez desta forma por quê? Porque estão sendo, todo mundo está vendo que está tendo este problema da onda roxa, então, pediu para que não tivesse aglomerações. Então, como tem essa possibilidade de fazer as provas online, foi feito desta vez para vocês assim. então, a mamãe não vai ter que ir na escola. Mas, tem um probleminha. Na segunda-feira, Heitor, presta atenção, meu amor, todos prestando atenção. Vocês sabem que são duas provas por dia, não é isso? Então, na segunda-feira, eu acho que é prova de, eu acho que é matemática e ética, se não me fala a memória, professora, não tem o cronograma, não está com o cronograma aqui na mão, mas vocês, aí vocês têm, a mamãe de vocês, acho que pegou os dias das provas que vocês têm. São três dias de provas, cinco, seis e sete, né, que são os dias das provas. Então, a professora quer dizer, não vai ter, opa, sem microfone ligado agora, vamos prestar atenção. As provas só vão estar disponíveis para vocês, assim, vamos, segunda-feira vai ser português, a prova vai ser português e ética, vão ser duas provas segunda-feira. E ela só vai estar disponível 24 horas, o que que é 24 horas? 24 horas se vocês acharem, ah, eu vou fazer ela depois, ela não vai estar lá mais aberta para vocês, vocês vão ter que fazer ela, vai estar lá aberta para você no dia cinco, então ela vai estar lá do dia cinco ao dia seis aberta, vamos supor, de uma hora até uma hora do outro dia, 24 horas aberta. Se você... abriu, professora? Hã? De cinco de abril? De cinco de abril, segunda-feira começa. É, a gente vai fazer... Vai ter duas... Presta atenção, duas provas segunda-feira, então vocês têm que fazer essas duas provas segunda-feira, não pode fazer essas duas provas, ah, vou fazer só na quarta, não vai resolver, porque vai estar fechado e não vai ter jeito, o sistema não vai abrir, você vai perder essas duas provas. Então, não tem jeito, antes você recebia a prova, os envelopes e fazia o dia, a hora que vocês queriam, que estava disponível para fazer, agora não. O sistema vai estar aberto, segunda-feira é prova de português e de ética, na terça-feira é prova de geografia e de ciências, e na quarta-feira é prova de história e de matemática. Eu vou deixar vocês falarem, tá bom? Então, gente, as provas, como a professora falou com vocês, as provas vão ser de marcar só, vocês não vão escrever nada, vocês vão clicar e vão fazer o xizinho na resposta correta. Mais nada. E vão salvar, não esquecer de salvar. E pronto, e vão enviar a prova. Mais nada. Então, não deixem de fazer a prova no dia, porque se não fizer no dia, na hora que está lá marcado direitinho, não adianta vocês quererem, ah, a prova vai ser segunda-feira, eu vou fazer lá no domingo. Não vai abrir, porque só vai abrir na segunda. Ah, a prova de segunda eu vou fazer ela só na terça. Não vai resolver, ela não vai abrir, já vai fechar, porque a prova é na segunda. Tá bom, meus amores? Não deixem de fazer. Vou tirar dúvida de cada um. Só um minutinho. Fala agora, Heitor. Calma que eu vou deixar todo mundo perguntar. Fala, Heitor. Qual que vai ser a brincadeira? Calma, primeiro a gente está falando da prova. Desculpa, é que eu achei que já tinha falado. aí eu vou... Não, primeiro da prova. Não esquece de fazer a prova segunda. Ok, vou falar com o meu... Ok, vamos lá, quem é que está como Ana Cristina? Eu. Eu quem? Tá moleando. Hã? Tá moleando. Ô, meu príncipe, fala, meu lindo, você levantou a mãozinha. É porque não está sua foto e eu não estou vendo. Eu não queria falar nada não, prof. Ah, porque sua mãozinha está levantada, então tá bom, meu amor. David. Ô, professora, aqui uma dúvida sobre a prova. Tá. Aqui, se a gente não faz, se alguém não faz a prova na aula, mas faz no mesmo dia, ganha ponto ainda? Sim, no dia sim, você não vai fazer a prova na hora da aula, né? Você vai ter que prestar atenção na hora da aula. Você tem a prova da manhã para fazer e tem depois da aula também para fazer. Você vai ter 20, você vai ter 24 horas para realizar a sua prova. muito obrigada. De nada, meu amor. Pode falar, Bernardo. Professor, não tenho que duvidar ou não. Ah, então tá bom. Não, não tenho que duvidar ou não. Ok, meu amor. Daniel Gomes. Professora. Oi. Não é o dia da mentira? Pois é, tô sabendo. Mas você tem dúvida da prova? Não tenho não. Eu vou falar... Não deixem de ir no IK Class para fazer a prova, tá bom? IK Class? Tem que falar com a mamãe que a prova vai estar lá a partir de segunda-feira. Vocês vão ter duas provas por dia, dia 5, dia 6 e dia 7. Tá bom? Professora. Ana Luíza, pode falar. Professora, pode repetir, por favor, que minha mãe acabou de chegar o dia das provas. Posso, meu amor. Dia 5, você vai ter aula, ou prova de português e de ética, segunda-feira. Terça-feira, você vai ter aula, perdão, prova de geografia e de ciências. E quarta-feira, aula de história e... Oh, meu Deus! Prova de história e de matemática. Com certeza, a escola vai enviar também isso para os pais. Mas eu só estou adiantando. Não vão, os pais não vão na escola pegar envelope como estavam indo pegar antes. Porque é a onda roxa. Então, a escola fez a... Nós estamos preparando, tomamos os cursos para poder colocar as provas para vocês online. Então, vocês vão responder as provas lá no Wikiclass, que vai estar lá para vocês. Mas elas vão estar disponíveis 24 horas só. Então, na segunda-feira, vocês vão ter duas provas. As provas vão ser fechadas, ou seja, as provas vão ser só de marcar. Então, vocês vão marcar, ler, vão marcar, a opção correta, é uma resposta só, e vão salvar, e pronto. Minha mãe acabou de chegar, e ela está... E obrigada, porque minha mãe está com medo da ação da roxa também. É, então aí, vão responder lá, a prova está fácil, está tudo tranquilo, e eu e vocês, tá bom? Qualquer dúvida, a professora está com ela, vocês podem mandar no e-mail a dúvida que vocês tiverem, e a professora responde, tá bom? Professora, posso perguntar uma coisa? É sobre a prova agora, amor? Sim. Dá para fazer a prova no celular? Dá, esqueci que era para responder isso para você, desculpa, e eu estou dá para responder pelo celular, viu, pessoal? Eu vou falar para o meu pai porque ele acha que só dá para fazer no notebook, no... Não, dá para fazer pelo celular sem problemas. Obrigada, professora, voz desabida. Fala, só um minutinho que o Brian está esperando, fala, Brian. Professora, é que a gente vai marcar só X nas provas? Só. Só o X. você vai ler, vai ler e vai marcar o X ali e pronto. Vai ter lá a opção... Oi? Mas como que acessa o X? Vai ter lá direitinho a opção ou uma bolinha ou é um X, vai ter a opçãozinha lá para você, não se preocupa não. Tá bom? Não fica preocupado, vai dar certo. mas só não deixem de fazer a prova, só tem 24 horas, é um dia só para fazer a prova. Duas provas em segunda, duas na terça e duas na quarta. Professora. Oi. Oi, minha conexão caiu e eu entrei, você nem estava explicando e você pediu para mim para mim falar eu fui e falei tudo certo, hein? Ah, você é lindo demais, amor. Você é mais. Então, pronto, tiraram as dúvidas? Alguém mais com dúvidas? Oi, Alice. Aqui, vamos ver se eu entendi. Vai ter prova, duas provas na segunda, duas provas na segunda, duas provas na quarta e a gente vai ter que se marcar só com o X. Isso mesmo. porém, só tem 24 horas. Oi, professora, como que vai ter 24 horas? Tipo assim, vamos dizer que hoje é a segunda, eu fiz minhas provas 24 horas, já deu minha noite. Aí, essa prova vai fechar, mas o resto da terça e da quarta ainda não foi. Aí você só vai poder fazer a da terça só na terça-feira. Ah, tá, e você vai abrir a da terça-feira e depois a bloqueada do dia. vai abrir na quarta e vai fechar na quarta. Isso mesmo. Entendeu? Não é eu que abre nem fecha, vai ser o sistema mesmo, não vai ser a professora. Tá bom? Então, agora a gente pode ir pra brincadeira? Davi Lucas, você quer falar? Lucas Souza? Brincadeira, brincadeira. Não, professora, só ia perguntar que você já falou da brincadeira. Não, vou agora. o nosso amigo Davi, Davi não, é, como é? Opa, fugiu, 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 meu Deus do céu. Eu tô, Daniel, até eu tô comendo queijo pra falar dele. Ô, gente, o Daniel falou que amanhã é dia da mentira, né? Ô, gente, é tão legal a gente pegar, a gente pegar as pessoas em casa no dia da mentira. adoro fazer essas brincadeiras. A gente, a gente conta alguma história em casa, fala, nossa mãe, fala que tem algum bicho, inventa alguma coisa. Nossa mãe, tem alguma coisa no meu quarto? Ou fala que tem, sei lá, um bicho, uma aranha, eu não sei. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, tem alguma coisa? Ou então, na hora que você estiver comendo, você fala assim, mãe, tenho, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí a mãe vem, o que foi, menina? O que foi? Aí quando a mãe fica louca, desesperada, pra ver o que é que chega perto, você fala, primeiro de abril, suas calças caíram. Professora, minha mãe tem medo de barata. Aí, ela tem medo de barata. Aí você chama ela, mãe, mãe, ela muda, mãe, tem uma barata, aqui, ela vem, vem cá, mãe, tem uma barata, mãe, na hora que ela vem em baladeira com a vassoura, aí você fala, primeiro de abril, mãe, professora, qual que é a brincadeira que é pra fazer que eu não ouvi? Ah, a do primeiro de abril. A do primeiro de abril, é ótimo. Oi, Mas qual que é a brincadeira? Dá pra fazer pegadinha com os amigos, tipo, jogar um balde de água. Com os amigos, com os amigos também, mas como a gente não tem problema? Jogar um balde de água em cima deles. Não, aí não. Mas como a gente não está podendo... Vou deixar ali na porta, aí cai. Mas como a gente não está podendo encontrar com os amigos, né, por causa da pandemia, aí a gente faz... Eu não tenho amigos, só os da escola. Aí a gente brinca, a gente faz com a mãe, com quem está em casa, aí a gente pode brincar, aí a gente pode falar, nossa, mãe, credo, tem um bicho aqui. Aí quando a mãe vem, cadê, menino, para com isso? Aí eu falei, mãe, primeiro de abril. Professora. Oi. Faz escondido. Faz escondido, mas faz, depois vocês me contam como é que ficou. Um dia eu estava na casa da minha avó, no dia da mentira, e eu não sabia que era o dia da mentira. Aí tem fã da casa da minha avó, tocou. Aí eu falei, Yasmin, vai atender, que é o nome da minha prima. Aí ela, não. Aí ela, sem saber, falou, é a Gabi. Aí eu fui correndo atender a porta que eu gosto muito da Gabi. Chega lá, ela era o carteiro. Aí ela falou, parabéns, é o dia da mentira. E eu fiquei, tipo, não deixa de fazer, não, faz. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ter, a gente vai ter que sair da nossa aula e entrar de novo, porque nós vamos ter aula de ética, tá bom? A gente vai sair e vai entrar para a aula de ética. beijo, coração e aula de ética, hein? Estamos indo. Tchau! 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 Amanhã não, até daqui a pouco, aula de ética. Tchau! Tchau, amores! De ética.